Educação é prioridade permanente, sistemática de qualquer governo que, de fato, pense na melhoria da qualidade de vida da população. Eu sou professor, sou entusiasta dessa área e entendo que nós temos que começar pela valorização dos profissionais. Respeitar as datas bases, procurar conjugar os esforços profissionais com uma capacidade de suporte do próprio sistema de educação do Estado, interligar as áreas de educação com saúde, com assistência social, com geração de emprego e renda e, principalmente, lembrar que educação existe em função da preparação, da formação dos novos cidadãos que vão ingressar no mercado de trabalho, não apenas com uma visão instrumental, mas também com a capacidade de interagir com a realidade de maneira construtiva, de maneira altiva, de maneira democrática. Educação, prioridade do 18. Educação, prioridade do 18.